Oi minha amiga maravilhosa, tudo bem amor? Vamos lá ir pra mais um vídeo? Mais uma abertura de caixas de quem? Da dona abelha rainha, dessa vez também veio na caixa gente, olha que coisa linda A abelha rainha, bem inscrito, a dona distribuidora maravilhosa, enviada com tanto carinho gente Estou enviando assim na caixinha agora, tá linda Nossa abelha rainha já começa deixando o like do amor, se inscrevendo no canal Tem um playlist aqui meu bem, só de vídeo da abelha rainha, de resenha, maquiagem, do que você pode ensinar Então você está conhecendo a marca, começando a revender, se inscreve aqui por aqui, tá bom? Vamos começar Bem, vou abrir aqui ó, temos o boleto, deixa eu ver se tem alguma observação Não, então pode ser que seja com os produtos aqui Vou abrir a caixinha, Vitória Nossa, eles fecham que estão bem fechados, que é até difícil de abrir É muito durex, muitas coisas, muito bem embalado, sabe? Espera aí, vou abrir aqui, já vou... Pronto, amor, olha só, já abri tudo Ó, o que nós temos aqui? Dois serum concentrado da Renovil, aquele vitamina C que eu amo, olha só Temos dois dele, não lembro o que foi que comprou, mas geralmente ou sou eu, ou é família, ou é amigos próximos E olha só, pedindo aí dois desses serum, que eu sempre falo que é um dos melhores produtos Produtos que eu mais amei de ter usado da Belha Rainha Eu sempre indico esse vitamina C aqui, porque ele é muito maravilhoso Você pode usar ele tanto de dia quanto à noite também, né? Então isso daí é muito bacana Aqui também é o pin de cristal, esfoliação progressiva Olha, mudou a embalagem, não era assim antes Eu amo a clear pele, você sabe que é uma das linhas que eu mais adoro É uma das minhas preferidas E eu amo, gente, eu tô sempre usando, até hoje eu uso essa linha Foi a linha que melhorou minhas manchinhas de acne 80% Então é uma linha, assim, muito maravilhosa Acho que essa daqui é da Michelle, se não me engano Creme enfermador da Renovil, ó, essa aqui é pra usar à noite Não lembro se foi eu que comprei, porque eu queria um creme da Renovil Pra usar à noite, porque eu não fosse fazer rotina pra vocês Eu não sei se é meu e se daqui não Mas se for, eu tô muito ansiosa pra usar Ele é uma antidade, ó, e não tem idade certa pra usar, sabe? Ele é um creme enfermador, antidade Então eu acho que a partir dos 25 anos você já pode estar usando Por isso que eu comprei, porque não tem nenhuma idade Mostrando qual idade que tem que começar a usar Aqui também, bão de caracol, creme clareador Esse daqui da minha prima, lembrei Cássia, chegou amiga, ó Eu também já usei esse creme, também gostava bastante dele Eu usei até o final, ele realmente clareia, gente Ele realmente clareia Se for esse que ela pediu, deixa eu ver o outro Acho que não é o da minha prima, não Da minha prima é esse daqui, ó Que esse daqui é o creme pra rugas e cicatrizes, tá? O que eu usei foi o clareador E ele realmente clareia, ele é realmente maravilhoso E esse daqui de creme facial de rugas e cicatrizes Eu não testei, ou não sei Foi um dos dois que eu usei Então quando você pode comprar, cuidado com a embalagem Porque eles são parecidos, ó, parece o mesmo produto, tá vendo? Mas não, esse é clareador E esse daqui é pra rugas e cicatrizes Acho que seria interessante eu usar ele Porque eu tenho umas cicatrizes aqui, ó De mancha, de marca de espinha, sabe? Então se você tem aquelas marquinhas de espinha Que não dá jeito nenhum Acho que esse daqui resolve Porque é cicatriz, né? A gente fica cutucando e fica aquelas marquinhas Temos aqui dois produtos da linha de babas de caracol Um cero maravilhoso Preenchedor efeito botox Para olhos e bocas Que vocês também sabem que eu amo Uso muito Esse creme meio viciante, gente Ele é Esse rolão, né? Que ele é um rolãozinho Ele é meio viciante Muito do maravilhoso Eu sempre indico também pra vocês Tanto no Instagram Quanto aqui no canal Porque ele é muito maravilhoso Tem ácido hialurônico É top isso daqui Linha de pés, né? Que não pode faltar nesse canal Que eu sempre muito amava Que muitas das minhas As minhas irmãs amam isso daqui Minhas amigas também amam Estão sempre comprando Esse daqui é da minha irmã Ela pediu o creme pra tratamento Hidrata e restaura Aí ainda de pés Só que esse não é da Bely Esse é da Lucis Ela pediu o creme esfoliante Da Lucis Esse aqui eu não conhecia Vou até abrir Só pra ver como é Tá abrindo Vou colocar o dedo não, amiga Ai, que cheiro gostoso Esse daqui é da Lucis E ela pediu esfoliante Nossa, é muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Ele é meio pastosinho Sabe, ó Creme esfoliante Para os pés Pedra pulmes Que fala Ó É minha irmã também Aí temos aqui O sabonete líquido Da Acne Que eu também sempre falo Ele pra vocês aqui no canal Que ele é maravilhoso Um dos melhores sabonetes Que eu já usei na vida Pra pele oleosa Então se tem pele oleosa Que é um sabonete bom É esse daqui Muito do maravilhoso mesmo Sabonete facial anti acne Limpa profundamente A pele acneica É muito top Também da Cneal Gel secativo Para espinhas Olha só Eu acho que esse também Da minha irmã Se não me engano Pra minha sobrinha Eu já usei também Ele resolve muito É muito bom A linha toda, né, amores A linha toda da Cneal É muito maravilhosa E esse gel secativo Também Não deixa de desejar E ele rende muito Rende demais Isso daqui Maravilhoso Sabonete facial De águas marinhas Sabonete esfoliante Também outro produto Muito amado Aqui no canal Você sabe que eu amo Perdi as contas De quantos desses Que eu já usei É muito maravilhoso Sabonete facial Águas marinhas Esfoliante Da Mix Derm Eles também tem a máscara facial Muito boa também Falando nela Aqui, ó Máscara de águas marinhas Eles são conjuntinhos Esse e esse daqui, ó É a mesma linha, ó Só que eu sabonete Isso daqui é a máscara Primeiro você usa esse Depois você usa esse Muito ótimo os dois Aqui também Uma base fortificante De cravos Esse daqui é meu Porque eu amo Essa linha de unhas De cravos Da abelha rainha, gente Eu falo pra vocês Que é um produto Que salvou também Muito a minha unha Teve uma época Que minha unha Tava muito fraca Que ela tava até Descascando Rasgando Sabe rasgando Ela tava assim E aí eu comecei A usar esse daqui Tanto óleo Sabe aquele óleo puro De cravo E depois eu vinha Colocava isso daqui Gente, minha unha Nunca mais Nunca mais rasgou Minha unha nunca mais Foi assim Maravilhoso Idratou minha unha De um jeito Que ela nunca mais Ficou lascando Nunca mais ficou nada Como acabou o meu Comprei outro, ó Esse daqui é a base Eu uso ele antes De passar o esmalte Não fico sem isso daqui Não, gente Essa linha aqui Eu não fico sem mais Não fico Aqui também um cero Renovador Ó, da Renovil Esse daqui é da minha irmã Também, se eu não me engano Eu tenho Eu uso durante o dia Esse daqui E aí como ela pediu Pra eu montar uma rotina pra ela Aí eu falei pra ela Então eu vou te passar Tudo que eu uso Ok Eu disse ok Eu pedi pra ela O cero renovador também Amiga Ficar a usar durante o dia Tá, a Grace Em todos os produtos Vou colocar um comunicado De como usar Esse também é dela É um dela e um da Michelle Se eu não me engano Sabonete líquido facial Arrains Mas sempre viva Da Renovil Que também é um dos meus preferidos Da vida Vocês sabem, né Usa há muitos anos O meu até acabou já Desse Mas eu não vou comprar outro Porque eu tenho um monte de sabonete Aqui pra testar Pra usar Então eu não vou comprar outro desse não Mas compraria fácil Todo mês Um sabonete desse Porque eles são ótimos Um da Michelle E outro da minha irmã Ah, esse daqui da minha irmã também É que são duas irmãs, tá gente Que tá aqui nesse canal hoje A mais velha e a mais nova Esse daqui é da mais velha Da Pri Ela comprou o cachorrinho dela, gente Só que esse daqui é da Lucy Eles tão com o cachorrinho lá Agora, ó Aí minha irmã comprou Essa linha Pet Aqui, ó Que é o hidratante com óleo de argã E o condicionador O shampoo e condicionador O condicionador da Pri E desembaraça os pelos Olha que chique Esse cachorrinho da minha irmã, gente Que coisa linda Ele é muito bonitinho O cachorrinho dela Temos aqui também A linha Time Que eu também uso muito Inclusive ontem Hoje eu usei o meu desse Quando eu fui viajar Ele fica na minha bolsinha Na minha necessária de viagem Aí eu usei Relembrando aí os momentos Ele é um creme muito bom, gente Ele é um creme muito bom Sério Ele é um creme maravilhoso Para os olhos Creme para os olhos Pés de galinha, né E aqui, ó Tem um galinheiro, né Você também tem um galinheiro Nenhuma galinha sai É o galinheiro completo mesmo, ó Com todo mundo no galinheiro E ele é maravilhoso Você tem um galinheiro aí Claro que assim, gente Não vai sair de uma hora pra outra, né Não vai fazer milagre, não É usar certinho todos os dias Principalmente você Que ainda não chegou nos 25 anos Você já pode começar a usar Para prevenir o galinheiro, entendeu Tem esse 25 anos 23, 22 Já começa a usar isso aqui Que daí quando estiver na fase Já dos 30 O seu galinheiro já vai estar Aliviado, entendeu Vai ter galinheiro Vai ter galinheiro A gente quer natureza É natureza de Deus A gente merecer Mas esses cremes Eles dão aí uma segurada, né Eles dão aí uma retardada Eles retardam aí O aparecimento da velhice E por último E não menos importante Minha amiga do indicada Temos aqui o meu kit de cabelo Vou testar hoje Vou testar hoje com vocês Aquela linha terapia Peguei o shampoo e a máscara Ai que cheiroso Eu tô sentindo cheiro daqui Vou gravar pra vocês aí Fazendo aplicação Faz tempo que eu vou com a aplicação, né gente Nunca mais aparecer aqui Aplica no creme no meu cabelo Agora teremos Testando essa linha terapia aqui O shampoo e a máscara Mas Sully, por que você não comprou Condicionador, mulher? Pra ser condicionador Gente Toda vida eu usei shampoo e máscara Toda vida no meu cabelo E eu vou dizer que meu cabelo Não deixa parte É um cabelo bem saudável Então assim Eu não vejo tanta necessidade Do condicionador Embora sim Eu sei que é importante Mas eu Como eu sempre usei Eu nunca vi diferença No meu cabelo Então Comprei o shampoo e comprei a máscara Eu vou vir aqui Trazer pra vocês Resenha dos dois E se eu ver necessidades Do condicionador Na próxima vez Eu coloco o condicionador também Tá bom? Pra deixar vocês feliz E produto foi isso Minhas amigas E temos aqui As campanhas novas E o recadinho da Vitória Que a Vitória Ela sempre manda Um recadinho Vamos ler A partir do dia 10 de outubro Comece a trabalhar Com este super catálogo Que é a campanha De outubro, novembro e dezembro Senhor Acabou o ano Deus Passe seu primeiro pedido Com o novo catálogo A partir do dia 15 de outubro O catálogo atual Ainda está em vigor Que é aquele lá Que tem a maracujá na capa E os últimos pedidos Devem ser feitos Até os dias 15 E 25 A 25 de setembro Atente-se nas datas Luzes e inéditos Dos dias 15 a 19 De todos os meses Então a Vitória Distribuidora Trabalha com vários catálogos Abelha Rainha Lúces Linete Deixa eu ver se tem mais alguma Luzon E eles também tem os produtos deles Tem coisas que É da própria Vitória Distribuidora Aproveita as ofertas E promoções dos nossos catálogos Qualquer dúvida Estamos à sua disposição Pelos telefones Ou pelo site Gente Todas as informações Da Vitória Distribuidora Todas Estão aqui embaixo O de revenda Quanto que paga As porcentagens Está tudo aqui embaixo Para vocês entrarem em contato com eles Inclusive os telefones também Me mandaram dois catálogos novos Esse e esse daqui Que está muito bapho Esses catálogos Tem muito lançamento bom Vou mostrar mais ou menos Para vocês Um que eu estou louca Estou louca Louca Olha isso gente Cara demorou Mas finalmente Temos uma base Aí gente De novo Da melhor Esse daqui Base líquida Multi benefícios Eu estou muito ansiosa Para usar essa base Gente Tem bege claro Beige natural Beige médio E o bege escuro A cor que eu tenho De base aqui Da dona velha rainha É o bronze Acho que esse daqui Seria o bronze E aqui o mais escuro É o bege escuro Estou um pouco com medo Dessas cores Estou um pouco com medo Mas vou estar pedindo Aí o bege escuro Porque nessa daqui A minha cor é a bronze E aqui não tem bronze Só tem bege escuro Vamos ver Outro lançamento Que eu quero muito Também é esse pó aqui A cubica mina C&E Olha Também tem pouquíssimos tons É isso que eu queria Que a belha rainha mudasse Na verdade eu queria Que eles ampliassem As tonalidades Porque olha só O pó Contém essas três cores A pessoa mais escura Que eu não vou conseguir usar Não vai ter para ela Entendeu? Claro O natural E o escuro Que vendo aqui O escuro seria o médio Então para mim Existe para mim Vai dar certo Mas oremos Também temos aqui Iluminador em gotas Também estou bem ansiosa Nele Porque tem outro Iluminador aqui Mas não é assim Então assim Vamos mostrar tudo Não quero fazer um vídeo Mostrando para vocês Só lançamento Essa campanha nova aqui Entendeu? Mas muito obrigada Vitória Apenas revista Apenas produtos Pelo atendimento Vocês são demais Toda vida Vitória Distribuidora É maravilhoso Gente Eu estou com eles Já tem três anos Que eu estou com a Vitória Distribuidora Três anos Eles são sempre Sempre foram maravilhosos Fofos Atenciosos Compreensivos Então assim É dez Vitória Distribuidora É dez E esse foi o vídeo Meu amor Deixa o like do amor Se vocês gostaram Desse vídeo Vou voltar aqui Mostrando somente Os lançamentos Da nova campanha Então já se inscreve Já fica por aqui Que vem novidades Vem vídeos de novidades Tá bom? Vídeo de lançamentos Da nova campanha Tá? Vai lá no meu Instagram Para a gente conversar Um pouquinho mais por lá Também tem algumas fotinhos No vídeo Vai deixar o seu coraçãozinho Para mim E é isso minha vida Um beijo No coração maravilhoso Que eu adoro E a gente se encontra amanhã Meu bem-selemos juntas novamente Tá? Te espero Te espero Beijo até lá